E pra começar a nossa receita, nós vamos começar separando as gemas das claras. Nós vamos utilizar 4 ovos. Sempre quebra assim, gente, separado, pra não acontecer de vocês estarem lá com seus, por exemplo, 3 ovos quebrados dentro da batedeira. E no quarto vira um choco, como já aconteceu comigo aqui gravando o vídeo. Prontinho, clara separada, agora nós vamos bater ela em ponto de neve. Claras prontas e esse é o ponto dela, ó gente, bem brilhosa, bem firminha. Vamos separar elas e bater os nossos outros ingredientes. Agora nós vamos adicionar as nossas gemas, o óleo, eu estou utilizando o óleo de milho porque ele deixa um sabor muito mais saboroso no nosso bolo. Leite morno, 1 xícara de leite morno, 5 colheres de cacau 100% e 2 xícaras de açúcar. Açúcar refinado, tá gente? Levamos pra bater por aproximadamente 2 minutos. Em uma tigela, já com só a farinha de trigo peneirada, você vai adicionar uma colher de fermento em pó. Mistura bem. E com a batedeira no nível mais baixo que você tiver, nós vamos adicionando agora essa farinha ao nosso líquido. Esse processo é apenas pra misturar a farinha de trigo no nosso líquido. Ele já foi bem batido. A farinha de trigo, ela não deve ser batida, só misturada. Porque quanto mais você bate ela, mais glúten desenvolve. Isso faz com que seu bolo fique pesado, aquele bolo solado. E não é isso que nós queremos, né? Misturou. Nós raspamos as laterais pra ver se tinha alguma coisa ainda pra bater. Não tem. Vamos adicionar a nossa clara em neve. Sempre mexendo de baixo pra cima, só pra gente agregar essa clara na nossa massa. Não pode bater ela, senão vai dissolver toda a sua clara. Aí não vai ter adiantado nada você bater ela em ponto de neve, né? Gente, olhem essa massa aqui maravilhosa. Que perfeita. Bem airada. Vai ficar perfeita depois de assada. Agora nós vamos untar a nossa forma. Eu vou utilizar o desmoldante. Mas caso você não tenha, eu aconselho você a passar manteiga e cacau em pó. Assim faz com que seu bolo fique bem marronzinho por fora. Não fica com aquele aspecto esbranquiçado da farinha de trigo. Passo o desmoldante. Eu gosto de passar o pincel. Pra não ficar nenhuma bolinha de desmoldante. Fica aquelas bolhas de ar no meu bolo. Eu gosto que fica bem lisinho. Massa pronta. Agora nós vamos levá-la para o forno. Forno pré-aquecido a 180 graus. Por aproximadamente 30 a 40 minutos. Bolinho pronto. Agora é hora de desenformar ele. Já está até soltinha a massa. Gente, olha que coisa mais linda essa forma. E esse bolo? Extremamente... Olha só, eu aperto e chego até a rachar aqui, tá vendo? Nem vou apertar muito. Amei. Agora é hora da gente deixar nosso bolo ainda mais lindo e gostoso. Lembrando que tem essa nossa receita salva aqui, tá bom? No nosso canal. Só vocês clicarem aqui no cantinho que vai direto para a nossa receita. Eu vou colocar só nos cantinhos o granulado e o morango na lateral. E esse é o nosso bolo piscininha de massa de chocolate com cobertura de brigadeiro de nescau. Eu espero que vocês tenham gostado. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveita, já se inscreva. Curte os nossos vídeos, deixe um comentário do que você gostaria de aprender aqui no nosso canal. E é isso aí. Beijos e até a próxima.